Olá! Bom dia! Como você está, galera? Você está bem? Você está pronto para começar a aula de inglês? Então, vamos lá, galera! Pronto? Get in your English book, ok? Open your English book again, in the page 24. Ok? In the last class, we were talking about present perfect, and today we will continue about this. So, guys, hoje a gente vai continuar esse assunto sobre o present perfect, porque teve o nome que ficou com certas dúvidas a respeito. Então, o vídeo vai ser sobre o present perfect novamente, ok? Então, vamos lá. Eu fiz ele bem simples, para ficar bem claro, dessa vez para todo mundo entender, ok? Então, guys, eu comecei aqui no nosso vídeo sobre como é que é a estrutura dele. Eu coloquei no present perfect como é que é a estrutura dele na frase, certo? Eu preciso do sujeito, mais o have ou o has, dependendo qual sujeito eu vou usar na frase, ok? E no present perfect, o auxiliar para formar as frases é o have ou has, certo? Ele não tem a tradução como ter, como se fosse o verbo que nós temos, o verbo ter, mas aí ele vai vir como um auxiliar, certo? Mas o verbo principal, no participle, claro, né? O participle, eu até falei, na página... Pega o seu livro aí... Na page... Deixa eu ver se tem os verbos no participado aqui, ó. Na página 32, no 32, nós temos aqui a listinha com os verbos no participle, porque você vai começar a usá-los, né? Quando for no present perfect, nós precisamos do verbo principal no participle, então é a terceira fila, tá? Essa terceira fileira aqui, você vai ver. Tem alguns verbos que são regulares, que falamos, eles não modificam, eles permanecem a mesma coisa até no fim, às vezes. Ou não, né? Por exemplo, se fosse... Deixa eu ver um aqui... Deixa eu ver se eu acho um regular... Não tenho nenhum regular aqui. Aqui eles colocaram só os irregulares, e eu não estou aqui a lista se chama regular verbs, oh my gosh. Ok? Mas se fosse o verbo work... Bom, no presente ele é work, no passado é o worket, e no participle, worket. Então, ele só muda no quê? Na primeira parte, né? E no passado, o simples, no participle, ele permanece com o ED no final. Esses são os irregulares. Os irregulares são esses todos, e fora outros, aqui nós temos só os principais, ok? Que nós iremos trabalhar durante o nosso livro. Então, nós já sabemos que para formar nossa frase, nós precisamos do sujeito, o have ou has, dependendo do qual sujeito a gente vai falar, se vai ser ele, se vai ser ela, ou eles ou elas, mais o verbo principal que eu participe, que é o da listinha, e mais o complemento da minha frase, ok? Bom, quando que eu vou usar esse present perfect? Eu coloquei ações que começaram no passado e continuam até o presente. Essa é a diferença dele, tá? O present perfect. O present perfect, a gente fala que ele não tem no português. E, real, no português a gente não fala uma frase desse sentido. Ele só, na verdade, ele trabalha mais pro inglês mesmo, no sentido inglês. Ok? Então, vamos lá. A frase, como exemplo, eu coloquei aí, she has worked at the hospital since April. Eu até aí coloquei, né, coloquei at, coloquei at, sorry guys, mas é at the hospital, ok? She has worked at the hospital since April. Ela tem trabalhado no hospital desde abril. É uma ação que começou no passado e continua o quê? No futuro. Então, é por isso que eu uso o present perfect. Começou no passado e ainda continua até hoje? Então, é present perfect, ok? Começou no passado, continua até no presente, present perfect, ok? Começou no passado e continua até hoje, ok? Let's go. Ações que ocorrerem em um tempo não determinado ou indefinido no passado. Nós falamos que quando a gente fala, por exemplo, ah, last week, last month, last year, esses são os simple paths, ou passado simples, normal, né, simple paths. Aqui não, no caso, como eu estou present perfect, eu não preciso definir o tempo, o ano, então, eu só vou falar e pronto, eu não preciso definir o ano ou a semana passada ou o mês passado, não, ok? Por exemplo, I had been to the USA. Eu estive nos Estados Unidos, mas eu não falei quando, nem o mês, nem a data, nem o ano, nem citei os dias. Eu só falei que eu estive nos Estados Unidos, só isso, ok? Próxima frase. Ela já viajou para Inglaterra, então, she has traveled to England. Então, eu não defini a data, nem o mês, nem o ano, então, eu posso usar o present perfect, porque é uma coisa que começou no passado e está no presente ainda. Ações que acabaram de acontecer, essas foram ações que ocorreram no tempo não determinado, porque ele não precisa disso. Você pode até determinar às vezes, mas é muito comum você só falar a frase e não determinar o tempo, ok? Ações que acabaram de acontecer, por exemplo, they have just left it. They have just left it. Eles acabaram de sair. Então, é uma ação que acabou de acontecer, certo? Jenny has just made the lunch. Jenny acabou de fazer o almoço, olha aí. Uma ação que acabou de acontecer, certo? Jenny has just made the lunch. Ó, como nós vimos lá em cima, deixa eu voltar aqui rapidão, a nossa estrutura da nossa frase. Sujeito mais verbo, sorry, sujeito mais o has, dependendo do meu sujeito, mais o verbo principal no participio e mais o complemento, certo? Então, vamos lá na nossa frase novamente. Jenny has just made the lunch. Jenny acabou de fazer o almoço. Então, eu usei o quê? Has. Por quê? Eu estou usando Jenny. É uma terceira questão do singular. Uma mulher, então eu tenho que usar has, ok? Se fosse ele, has novamente. Mas, se fosse que nem aqui, ó. I have been, I have been to the USA. Então, eu uso have, coisa que ele colocou lá na estrutura da nossa frase. Pode ser have ou has, dependendo do qual sujeito. E mais o verbo no participo. Por exemplo, I have been to the USA. Já estive nos Estados Unidos? Estive. Eu não poderia colocar o be. I have been to the USA. No. Ok? Gramaticamente, eu estaria errada. Então, por isso que eu preciso da minha, o quê? Da minha regular verbs. Ou do regular verbs. Eu preciso do participo. Aqui eu tenho o primeiro verbo que eles colocaram. No infinitivo. To be, né? Ser ou estar. No simple pass. Was a were. No participo, been. Então, é por isso que ele colocou aí. I have been. Eu preciso do meu verbo principal no participo. E mais o complemento. I have been to the USA. Esse é o complemento. Ok? Então, guys. Basicamente é isso. Qualquer dúvida sobre o nosso Present Perfect. Espero que tenha esclarecido dessa vez. Está bem facinho. Fiz bem claramente para vocês não terem dúvidas nenhuma. Ok? Qualquer dúvida. Mesmo assim. Se continuar com dúvidas sobre o nosso Present Perfect. Pode nem perguntar. Pode nem perguntar. Até porque ele. Present Perfect. Ele vai aparecer no nosso terceiro. Vocês estão na segunda série? Na terceira série. Ele vai aparecer novamente. E vai vir com frases mais longas. Então, é bom que você esclareça logo. Principalmente ele agora. Porque quando chegar na terceira série. Você não tem dúvidas nenhuma. E principalmente porque é um... Um... É uma... Como eu posso dizer. É um tempo verbal. Que é muito usado. Principalmente nas frases. E principalmente para confundir o pessoal. Certo? Nos testes ou provas. Se você for fazer. Nem tem que ficar preparado. Principalmente com o Present Perfect. Porque realmente ele sempre cai. E é muito comum para... Confundir as cabecinhas. O pessoal confunde muito ele com o Simple Past. O Simple Past é... Como eu já disse. O passado simples. E o Present Perfect não. Ele trabalha com o passado. Mas é uma coisa que continua no presente. Então, é por isso que ele acaba confundindo muita gente. Então, é por isso que a gente precisa também. Aprender a estrutura da frase. Como é que ela é construída. Dele. Do Present Perfect. E também precisamos aprender os verbos. No participo. Ok? Guys, é isso. Qualquer dúvida. Any questions. Send me a message. Ok? Don't worry. I'm here to help you. Alright? Yeah. Thank you very much. Bye!